Calorão no interior paulista e temperaturas mais amenas na capital. Hoje os termômetros chegaram a marcar 35 graus em Ribeirão Preto, mas não passaram da marca dos 25 aqui na Grande São Paulo. Por aqui a umidade relativa do ar está em 60%, o nível mais adequado para a prática de atividades ao ar livre. E como será que fica o tempo no final de semana? Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O fim de semana promete ser ensolarado em todo o estado de São Paulo. E a chuva rápida do fim da tarde vem só para refrescar o calorão. Já no sul do Brasil há risco de temporais. Áreas de instabilidade vindas da Argentina e do Paraguai aumentam a nebulosidade e causam pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de vento, raios e até granizo, principalmente no oeste da região. No interior nordestino o tempo segue seco e nessa faixa entre o Espírito Santo, Norte de Goiás, Pará, Amazonas e Roraima, as nuvens ficam bem carregadas e também pode chover forte de maneira localizada. Já em boa parte do litoral do sudeste e do nordeste a praia está garantida. O sol brilha forte e a chuva é passageira. Aqui em São Paulo chove rápido, mas faz bastante calor. Em boa parte do centro-oeste paulista a máxima chega perto dos 35 graus. No centro-norte o tempo fica bem parecido e faz calor de 35 também em Ribeirão Preto. E quem pretende ir à praia não vai se decepcionar. O mar estará tranquilo, o sol forte e faz calor de 27 graus. A chuva chega só no final do dia. A mesma coisa acontece aqui na Grande São Paulo. E a alta umidade do ar e o calor são convites para quem pretende fazer passeios ao ar livre. Amanhã na capital, mínima de 16 e máxima de 30 graus. No domingo chega aos 31 e na segunda-feira deve fazer calor de 32 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10, com mais detalhes sobre o tempo no Brasil e no estado de São Paulo. Até já! Tchau! Tchau! Tchau!